Richard Gluckz. Richard Gluckz, 22 de abril de 1889, 10 de maio de 1945, foi um oficial nazista alemão de alto escalão na SS. De novembro de 1939 até o final da Segunda Guerra Mundial, ele foi inspetor de campos de concentração, CCI, que se tornou anti-B. Com os entrations la Gervaisen sob a viva na Alemanha nazista. Como subordinado direto de Heinrich Himmler, ele era responsável pelo trabalho forçado dos internos do campo e também era o supervisor das práticas médicas nos campos, desde a experimentação em séries humanos até a implementação da solução final, em particular a assassinato em massa de presos com Gassi-Clom-B. Depois que a Alemanha capitulou, Gluckz cometeu suicídio engolindo uma cápsula de cianeto de potássio. Gluckz ingressou no NSDAP em 1932 anos depois, na SS. De 6 de setembro de 1933 a 20 de junho de 1935, ele foi membro da equipe do grupo SS Oeste e chegou ao posto de SS, Sturmbann Führer. Embora carente de carisma, o historiador Nikolaus Wachsman afirma que Gluckz possuía uma abundância de comprometimento ideológico. 13 em 1 de abril de 1936, tornou-se chefe de gabinete de Theodor Etke, que era então inspetor dos campos de concentração e chefe do SS Wachsverband. Richard Gluckz serviu como inspetor de campos de concentração e o homem que recomendou a criação do campo de extermínio de Auschwitz. Richard Gluckz, n. Em 1889, eram o SS Gruper Führer e General Leutnant do Waffen SS, um dos oficiais nazistas mais proeminentes responsáveis pela concepção e implementação da solução final. Morando na Inglaterra antes do início da Primeira Guerra Mundial, Gluckz retornou à Alemanha disfarçado a bordo de um navio norueguês em janeiro de 1915. Mais tarde, serviria como comandante de artilharia durante as batalhas de Verdu e Soami, recebendo a Cruz de Ferro. Juntando-se ao partido nazista em 1930 e a SS dois anos depois, Gluckz rapidamente subiu ao cargo de chefe de gabinete do então inspetor de campos de concentração Theodor Etke em 1936, cargo que herdaria em 1939. Apesar de ser descrito como carente de carisma, Gluckz possuía uma abundância de comprometimento ideológico, exigindo que os internos de campos de concentração trabalhassem continuamente. Gluckz, em fevereiro de 1940, sugeriu a Auschwitz como um local adequado para um novo campo abrigar até 130 mil prisioneiros. Gluckz também apoiou o uso de reclusos do campo para experimentação médica, recebendo permissão de Inler em fevereiro de 1942 para fazê-lo. Como detalham os historiadores Leni Ayu e Martin Brozat, Gluckz era responsável por toda a rede de campos de concentração e a maioria das decisões políticas importantes relativas à solução final foi decidida diretamente entre o inspetor dos campos de concentração e o Reichsführer SS. Gluckz também empreendeu esforços significativos para ocultar a extensão de suas atividades, reclamando durante uma visita a Auschwitz em 1943 sobre a natureza publicamente visível do crematório e exigindo que o comandante Oz plantasse uma fileira de árvores para mascarar a vista. Da mesma forma, Gluckz deixou instruções permanentes a todos os comandantes que, durante visitas de altos funcionários do Reich, para evitar mostrar os crematórios e se surgir alguma dúvida sobre a fumaça visível da chaminé para responder, era o produto de cadáveres sendo queimados como resultado de uma epidemia de doença. Gluckz era responsável pela administração dos 15 maiores campos de concentração e mais de 500 campos satélites. Com a rendição formal da Alemanha, Gluckz cometeu suicídio em 10 de maio de 1945 na base naval de Murvik em Flensburg-Murv, engolindo uma cápsula de cianeto de potássio em vez de enfrentar o avanço do Exército Vermelho.